Muito prazer, sou o professor Márcio e vou mostrar para vocês um jeito divertido e sustentável de se inserir a intrigante esteganografia nas artes serigráficas. Eu desenvolvi essa brincadeira com os meus filhos, a Beatriz e o Paulo. A gente apronta várias juntos e entre essas várias tem a serigrafia, que foi a expressão artística escolhida para esta apresentação. É uma técnica para se fazer gravuras que em sua forma original usa telas como aquelas de silkscreen. Aqui a gente usa uma variante serigráfica de baixo orçamento chamada stencil ou stencil com um S mudo em inglês. Stencil é algo com o qual o morador de grandes metrópoles está acostumado e cujos resultados são normalmente gravados em paredes. Enquanto paulistano e oriundo da periferia da Zona Norte, esse tipo de expressão artística, bem como o grafite, eles pontuaram e pontuam a minha vida. Hoje, inclusive, nas lousas. Quanto à esteganografia, imagine que você está em um estádio de futebol com seus amigos e no momento em que a torcida explode de emoção por causa de um gol, você então sussurra algo. É improvável que alguém ouça. Eis o poder da esteganografia. A técnica é usada para se esconder uma mensagem dentro de outra. Essa outra, frequentemente, é uma imagem. Isso aí é algo que me fascina desde a infância. E aí, não por acaso, meu mestrado foi sobre criptografia. A tela de stencil que eu uso aqui é feita de papelão e reforçada com fita adesiva. A gravura não vai ser feita numa parede, mas numa superfície de papelão. E essa superfície nos dá a vantagem de oferecer uma ondulação que, por sua vez, vai ser usada para comunicação binária. É o que faço aqui. Considero as cristas ondulatórias como bits. Aí, cristas pretas representam o valor zero e cristas verdes representam o valor um. O tema que eu escolhi, é claro, é o encontro da Estácio. A inspiração eu busco nas ideias de ensinar computação e transmitir o conhecimento de maneira eficaz. Bom, para conseguir expor a parte ondulada do papelão, é necessário remover a camada mais externa. Esse papel removido, ele não é descartado. Ele é usado para se fazer uma massinha de modelar que vai preencher os vãos do stencil. Bom, eu estudei o logotipo da nossa instituição e ele tem um padrão que pode ser usado para facilitar a confecção da tela do stencil. O segredo está bem aí. Está vendo, não? O padrão 00001110 está claro no topo da ondulação. Trata-se de um sinal usado na comunicação de rede, chamado ACK. A CK vem da palavra inglesa acknowledge, que na comunicação em rede, significa a confirmação de que a informação chegou do outro lado. E aqui representa a confirmação da transferência do conhecimento de professor para aluno e vice-versa. É isso. Um excelente semestre a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.